Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, hoje eu quero mostrar também, eu já fiz um vídeo mostrando como você faz prospectar clientes aí para você anunciar no WhatsApp, anunciar no Facebook e tudo mais. E hoje eu quero mostrar para você uma forma bem simples para você prospectar clientes, conseguir uma lista de Excel com telefone e tudo mais de clientes que vão prospectar aí para você gerar uma receita boa em venda, tá? Então você que precisa aí de contatos para divulgar o teu produto ou o teu serviço, fique no vídeo até o finalzinho, curta o vídeo aqui, mas que vai mostrar para você como você vai prospectar aí os seus clientes e também vai utilizar ele da melhor forma que você quiser, tá? Então, lembrando para você aí que você deve se inscrever aqui no canal, tá? Já deixa aqui seu like também, vai se inscrevendo aí, ative as notificações, toda semana tem vídeo novo aqui, tá? Falando muito sobre marketing digital em geral aí junto com automações, tá ok? Então após a vinheta agora aqui, já vou para a tela mostrar para você como você vai prospectar aí esses clientes para você aí de aumentar as suas vendas e aumentar também a divulgação do teu produto ou teu negócio, tá? Vamos lá. Muito bem, para isso eu vou usar essa ferramenta aqui que eu gosto muito do WhatsApp Marketing, tá? É uma ferramenta que eu acho muito boa, eu gosto muito dela, tem vídeos aqui no canal sobre ela, sobre funcionamento. Então eu gosto porque eu já consigo enviar as mensagens direto pela plataforma usando o WhatsApp, tá? Então vamos lá direto aqui, para isso eu vou usar o Google Maps para conseguir os clientes, tá? Você pode também estar vendo em outras formas aí para conseguir clientes de outros meios aí, né? Ou pelo mesmo tentando pelo Google, de qualquer outra maneira, tá? Mas eu uso essa ferramenta aqui porque ela pega contatos práticos para mim e já joga para mim aí. Bom, vou mostrar aqui na prática para você que é melhor, né? Deixa eu mostrar para você aqui na prática para te entender melhor o que ficar falando. Eu vou clicar aqui em iniciar, olha que ele já tem um exemplo, tá? Então eu vou pegar aqui, é, nutricionista em São Paulo. Para exemplo do vídeo eu vou pegar nutricionistas em São Paulo, tá? Mas você pode colocar o nicho que você quiser, tá? Você pode estar colocando ali marketing digital em São Paulo, Pessoal que trabalha com renda extra, pessoal que... O nicho do interesse que você tem aí, que você quer vender. Você só coloca o nome do que você quer aqui, a cidade, Brasil, ou deixa sem nada e vai buscar em geral. Clica em adicionar. E agora eu coloco aqui em procurar. Aqui ele diz que sim, né? Que vai abrir. Ele vai usar aqui o Chrome. Então eu quero sim usar o Chrome. Vai abrir aqui o navegador do Chrome aqui, então. Aqui do ladinho. Pronto, já está abrindo aqui. E ele vai aparecer com nomes aqui. Várias nutricionistas, doutores e tudo mais. Nutricionistas, esportivo, nutricionistas e tal. Tá? Então se eu quero agora o contato de todo esse público aqui, Eu posso pegar até capturar a imagem desses contatos e tudo mais. Mas para intuito desse vídeo só, eu só quero começar a pegar somente os contatos. Depois eu vou mostrar para você como que a gente faz o uso direto dentro da ferramenta. Por isso que eu gosto dessa ferramenta aqui, tá? Eu sei que tem outras maneiras de buscar, mas é por isso que eu gosto de fazer dessa forma aqui, tá? Então olha só, clico agora aqui em começar a puxar. Então ele já vai começar a puxar e vai começar a aparecer aqui, ó. Com nome, telefone, contagem de revisão, avaliação, categoria, endereço, site. Tudo que estiver disponível, ó, ele já vai pegando aqui como dados, tá? Então como eu falei já em outros vídeos aqui, Se você, por exemplo, quiser fazer campanha no WhatsApp, Você pode pegar a quantidade de números que você quiser aí para depois você gerar uma campanha. Lembrando, seu número tem que estar sempre aquecido para você fazer disparo de mensagens em massa, tá? Se você quiser, por exemplo, enviar, fazer uma lista de lookalike para usar lá no Facebook, Você também consegue, e você consegue acima de 100 contatos, tá? Então você deixa aí, pegando mais de 100 contatos, você já consegue subir essa lista lá no Facebook E criar uma lista de público parecido para você anunciar no Facebook, tá? Então, no vídeo anterior eu mostrei tudo o passo a passo melhor isso aí, tá? Esse vídeo aqui eu só quero mostrar aqui como você vai pegar, prospectar contatos com o Google Maps, tá? E aí, de bônus, eu já mostro como que você já importa para dentro dessa ferramenta Para disparar aí com uma mensagem em massa aí para divulgar teu produto ou teu serviço, tá? Eu vou cortar o vídeo aqui, pessoal, no 15, quando estiver ali por 100, 100 e pouquinho, Eu já volto aqui para nós darmos continuidade. Muito bem, muito bem, olha só, pessoal, passou aqui de 105 contatos já, né? Eu vou deixar um pouco mais, quero pegar em torno de 150 contatos para fazer aí, Aproveitar, fazer um bom disparo também, e também exportar essa lista aqui para usar futuramente aí Para talvez criar uma lista de contatos para o Facebook, uma lista de público igual, né? É um público semelhante que se chama lá no Facebook Então eu vou deixar chegar 150 aqui, eu volto aqui para nós finalizar, encerar aqui, dar um parar aqui E aí explicar um pouquinho mais para você como que eu faço no caso, como você poderia fazer Se caso, claro, você usar essa ferramenta, como você poderia já usar ela Para importar esses contatos aqui dentro e já começar a enviar mensagem para seus futuros clientes aí, tá? Muito bem, muito bem, pessoal, olha só, acabei deixando demais aqui Passou, foi para 230 e poucos contatos, mas é assim, às vezes tem alguns contatos aqui Alguns que vêm sem o número, então isso compensa você deixar passar um pouco a bem Um pouco no caso, eu deixei passar muito mais, mas é bom Então, pessoal, eu vou parar aqui, já vou parar ele agora aqui Está finalizando, temos aqui, esse é um número aqui que a gente já consegue, né? De 236 contatos, a gente acaba fechando aí 5, 10, 20, 30 contatos aqui Fechando em negócios, já é ótimo porque a gente não fez nada aqui, na verdade Só ligou a máquina e deixou ela prospectar para a gente, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer as duas formas aqui para mostrar para você Eu vou exportar essa lista para eu me usar futuramente Caso você também vai querer fazer assim, dessa forma, né? Aí você vem aqui e salva, né? A lista Lista Só como exemplo, tá? Eu peguei nutricionistas, não que eu trabalhe com isso ou algo do gênero Mas é só para exemplo mesmo Então eu vou clicar em salvar e pronto Mas eu quero usar direto na ferramenta agora aqui Para me enviar mensagem para esse público aqui Para essas pessoas divulgando um produto Ou divulgar um serviço que eu tenho para eles Então eu faço o que? Clico aqui, ó, importar número, tá? Fecha tudo aqui E eu venho aqui agora em envio a contatos Podem ver aqui, ó Já carregou todos os contatos aqui Já estão todos aqui dentro Tá? Então seria o que? Agora eu iria colocar uma mensagem aqui, tá? Eu iria adicionar uma imagem, um vídeo, um arquivo Para enviar para essas pessoas Para elas receber direto no WhatsApp delas Eu ia clicar aqui em iniciar uma campanha Dar o nome da campanha aqui Se eu tivesse mais números aqui de contato Eu ia marcar todos Para ele ir alternando os números E pronto Só clicar em começar O envio já ia ser feito Ia começar a enviar para as pessoas Divulgando aí meu produto ou meu serviço Muito bem, muito bem Então é dessa forma que você vai conseguir Prospectar clientes usando o Google Maps Aí dentro, né? Dessa plataforma que eu usei no caso para exemplo Mas a gente usa o Google Maps Para prospectar os clientes, tá? E aí depois você tem essas duas opções, né? Você pode exportar a lista para usar futuramente como você mesmo desejar Ou também, nesse caso, como eu usei a ferramenta de exemplo A gente pode também importar para dentro dela já E já fazer os envios em massa, tá? Então vou estar deixando o link aqui na descrição dessa ferramenta Caso você tenha interesse e quer ter a ferramenta aí, né? Então vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link Tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo Espero também ter ajudado você Se inscreva no canal E logo mais eu volto com mais vídeos Muito, mas muito interessante para você Para ajudar vocês a fazer suas vendas Divulgar produto Divulgar seu serviço E aumentar tudo em geral Grande abraço Até o próximo vídeo Fui Fui Fui